Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O estudo dos mudras externos ensina que podemos pedir ao Santo Cristo que atue dentro de nosso coração, as magias externas ao nosso corpo físico, abençoando a tudo e a todos. Ponha a mão esquerda sobre o seu chacra do coração, no centro do seu peito, e a mão direita para a frente. Diga então em voz alta e bom tom, em nome do meu eu superior, o mal é irreal e sua aparição sem poder algum. Outra coisa importante para melhor nos comunicarmos com o nosso Cristo é entendermos que as ofertas vindas de Deus, em resposta às nossas necessidades, sempre vêm para nos suprir de tudo o que precisamos. Porém, é comum que Deus permita que o mal lhe oferte algo que parece que irá servir, e na ansiedade de resolver o seu problema, você aceita o que não era bem, o que queria, ou o que mesmo sendo o suficiente para você, na realidade, se consultasse seu guia, saberia que não é bom. Um exemplo, você está procurando uma casa para morar, precisa de quatro quartos, mas encontrou uma casa com três quartos que, apertando o bem, dá para viver. O mal tenta lhe fazer aceitar esta oferta como se não houvesse outra. Se aceitá-la, terá milhões de problemas de todos os tipos, que estarão no pacote do mal com certeza. Vizinhos ruins, distâncias do trabalho, etc. Sempre que a vida lhe ofertar algo, teste a oferta no fogo do Espírito Santo. Diga em voz alta e bom som. Em nome do Pai e da Mãe Divina, eu entrego meus problemas a Deus. Diga aqui seu problema. Amado Espírito Santo de Deus, queime através deste problema, desta dúvida, desta situação, em nome do meu Santo Cristo pessoal. Quero a purificação pelo seu Santo Espírito. Mostre-me a verdade, Senhor, e nada menos do que a verdade do Pai. Amém. Peçam uma prova de que este é o caminho a seguir. É muito comum sermos testados e tentados a pegar menos do que precisamos, ou quem sabe, até muito mais do que precisamos. Aqui é a hora de refletirmos e termos o discernimento. Nenhuma das duas escolhas nos ajudará, nem mais nem menos. Precisamos receber o que nos é devido e nada mais. A proposta do nosso Pai geralmente não é a primeira. Ele espera que tenhamos paciência e harmonia, tranquilidade, fé e discernimento. Quando a sua alma realizar o casamento alquímico com o Cristo, e isto ocorre no dia a dia, ela estará pronta para receber o batismo do Espírito Santo, que é a consciência viva das doze qualidades da mente divina. O Cristo é seu professor destas doze qualidades. Ele vem ensinar tudo o que precisamos ser e saber sobre o poder de Deus, o amor de Deus, a mistria de Deus, A obediência de Deus, a sabedoria de Deus, a harmonia de Deus, a gratidão de Deus, a justiça de Deus, a realidade de Deus, a visão de Deus e a vitória divina de Deus. O Santo Cristo pessoal é o seu guru. Use-o. Nosso Santo Cristo, nosso eu superior e perfeito, pede que tenhamos obediência em suas ordens e direções. Ele quer que pensemos juntamente com Ele antes de abrirmos a boca para tomarmos decisões. Ele pede que meditemos antes de agirmos ou falarmos. Sabedoria significa dominar a mente e os pensamentos antes de falar e agir. Ele nos ensina a seguir o coração antes de agir e não a emoção. Vemos hoje em dia muita gente misturando o coração com o sentimento. Isto é errado. Sentimento é impulso sem pensamento. O coração é o que está antes do pensamento. O Cristo se manifesta através de nosso chacra do coração para atuar em nossa mente. Deus como Filho ou Vishnu é a personalidade e pessoal do Cristo. Ele age parcialmente e não se envolve emocionalmente. Ele é o nosso instrutor. A palavra de Deus para nós. Ele só vive para nós e nada mais lhe interessa. Apenas transmitir a consciência da vontade divina para nossa vida. O que depende de nosso livre arbítrio e vontade para que aconteça. Ele veio para nos ensinar a dominar nosso corpo mental. E espera que sejamos obedientes às leis de Deus e que mantenhamos nossa mente pura e harmonizada, respeitando o próximo e a nós mesmos, agindo de acordo com nossa consciência em Deus. Ele não partilha de pensamentos mesquinhos, egoístas e malignos. Seu poder sobre nós é total. E nada nos acontece sem que Ele permita. Ele nos orienta, porém, a decisão final é sempre nossa. Ele é responsável por nos orientar em tudo o que precisarmos para a conclusão de nosso Dharma ou plano divino. Ele deixará de ser nosso anjo da guarda quando nos tornarmos perfeitos como Ele. Assim, tomaremos seu lugar para estarmos ao lado de Deus. Agindo parcialmente, ou seja, somente para nós, Ele é impessoal, o que significa que se tiver de nos punir para que aprendamos a lição e nos manter no caminho, Ele o fará, deixando que nosso próprio karma nos ensine. Ele não nos fará mal, mas poderá permitir que nosso próprio mal lançado a outras pessoas volte para nós. Se não passamos em um teste, não vamos em frente, precisando repeti-lo quantas vezes for necessário, não importa quantas vidas precisemos. Não existe fuga da nossa roda viva da vida. Nosso Dharma tem que ser concluído. O único caminho ao Pai é o Santo Cristo pessoal de cada um. Por exemplo, se você tem um mau hábito que lhe impede o crescimento espiritual, em determinada hora, seu Santo Cristo pessoal não lhe permitirá mais evoluir em nada, a não ser que obedeça a ordem de largar tal hábito. A razão disso é que seu plano divino é incompatível daquele dia em diante com este mau hábito, ou amizade, ato, ou pensamento, seja lá o que for. Este é o chamado fundo do poço, onde não dá mais para continuar errando. Chega um ponto em que seu Pai no céu e seu Santo Guia param de lhe dar o caminho, param de lhe ajudar. Enquanto não resolver este problema, não evoluirá, não haverá ganhos. Você tem de cumprir com as regras. Este é o verdadeiro discípulo, aquele que segue as regras do professor. E o professor é o Santo Cristo pessoal. Não adianta você pedir nada a ninguém, nem anjos, nem arcanjos, nem mestres, nem a santos. Todos eles só farão o que o seu Santo Cristo pessoal permitir. Ele é o seu anjo da guarda e protetor. Até mesmo o bem que queiram te fazer, se não estiver no seu plano, não o libertará da situação de mal-estar, e insatisfação. Mesmo que o mal lhe dê todo o dinheiro do mundo, você continuará triste e sem evoluir na luz. E o pior é que a vida, não importa quantos caminhos tome, sempre o levará até aquele ponto de evolução em que chegou, onde seu guia lhe aguarda, esperando que vença seu mau hábito. É importante lembrar que os nossos irmãos ascensos, como Jesus, Saint Germain, Kutumi, Elmória, entre outros, estão ao nível de nosso Cristo e podem ser invocados para nos guiar na luz. Porém, qualquer outro tipo de comunicação espiritual é inferior a esta. é ineficiente, é perda de tempo. Nada se compara ao poder libertador pelo contato com seu eu superior, seu verdadeiro guia. Quando invocado para interceder em sua vida, atuando na potencialização dos seus chakras, traz a perfeição das bênçãos do Pai para o mundo. Lembre-se, você pode se comunicar com todos no plano etéreo ou mentalmente, porém, se já se decidiu e sabe o que quer manifestar, terá de usar as palavras e, se possível, cartas escritas e queimadas em ritual frente a seu altar. Outra coisa importante para dizer é que se seus pensamentos se mantiverem ao nível positivo e elevado do seu Santo Cristo pessoal ou dos amados mestres ascensos, nenhum ser do mal terá acesso a eles. Sua mente é inviolável. Seus segredos e conversas mentais com seres elevados estão fora do alcance de seres ainda não evoluídos, como seres do astral, desencarnados, pessoas encarnadas ou até mesmo dos demônios. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.